A gente fala agora sobre obras, porque depois de anos de espera, o Terminal Rodoviário de Três Lagoas será reformado. A empreiteira já foi contratada e já iniciou todos os preparativos para a reforma que começa nos próximos dias. A reforma do Terminal Rodoviário de Três Lagoas foi autorizada na semana passada pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal. Infelizmente, um terminal já ultrapassado, velho, primeiro momento, há dois anos atrás, deu um rompimento na parte estrutural, fizemos a parte estrutural do telhado. Aí, quando nós estávamos preparando, na verdade, nós já estávamos preparando um projeto de uma reforma geral. Tivemos que cortar caminho para poder fazermos aquele paliativo. E, após isso, já veio a rachadura em algumas lojas. Então, nós desenvolvemos esse projeto agora. Uma das novidades nesse projeto de reforma está o cercamento com grade do Terminal Rodoviário. Vai ser um terminal que ele vai ter aí grades em torno dele, para poder oferecer segurança maior aos passageiros, até por conta de alguns que acabam utilizando o terminal como dormitório e moradia. Então, é um cartão postal do nosso município de Três Lagoas. E nós estaremos já iniciando em breve essa obra e cobrando da empresa agilidade para quanto antes entregar. A movimentação para a reforma do terminal já iniciou nesta semana com a mudança da lanchonete de local. A reforma do Terminal Rodoviário de Três Lagoas terá início pela parte onde está a lanchonete, que, neste período de reforma, vai funcionar em um local improvisado aqui no Terminal Rodoviário. Os guichês seguem funcionando normalmente nesse período de reforma. E, após a conclusão da reforma nesta área onde está a lanchonete, os guichês mudarão para este espaço. O comerciante Orival Martins é responsável pela lanchonete e explica sobre esse processo de mudança da estrutura, que funcionará em um local improvisado nesse período de reforma. A mudança é necessária porque vai ser derrubada, ou seja, a metade da rodoviária. Aquela parte onde está a lanchonete, lá, vai ser construído os guichês, que vão mudar de onde estão hoje para lá. Então, aquela parte vai ser construída primeiro. E aí, a gente fez um acordo com a pai, com o secretário de obra, e a gente está mudando para cá, para ficar em torno de oito meses, nove meses, que é o que vai gastar a obra da prefeitura. E depois, aqui, onde estão os guichês hoje, que são os guichês dos ônibus que estarão do outro lado, vão ser construídos a lanchonete, que aí sim eles vão me devolver a lanchonete para cá e eu vou mudar para nova. Após a conclusão da reforma, os guichês de compra e venda das passagens vão permanecer fixos no local, onde atualmente funciona a lanchonete, a qual, depois da obra, ocupará o local onde estão os guichês. Apesar dos transtornos nesse período, o comerciante que toca a lanchonete no local há 40 anos, entende que é por um bom motivo. É, realmente, estou aqui há 40 anos, fez esse ano, né? Me dá dó sair de lá, porque a gente cria amor no lugar que a gente está ali, mas tinha que ser feito, né? A rodoviária estava muito velha, muito antiga, e a gente precisa reformar, precisa melhorar. E o prefeito está aí, vai reformar, vai deixar muito bonito, vai fechar a rodoviária, porque o nosso maior problema aqui são as pessoas que ficam aqui, que tem dia que tem 30 ambulantes, pedinte, mendigo, a gente não sabe nem como trata eles, na realidade, perturba demais, sabe? E com a rodoviária nova, diz que vai ser tudo fechado, a gente vai trabalhar com baixa tranquilidade. Vou passar um sufoco aqui durante 8, 9 meses, mas vai compensar. A costureira Maria Lúcia de Souza está sempre viajando e utilizando o terminal rodoviário de Três Lagoas, e diz que a reforma se faz necessária. Precisa, vai ficar bom, porque eu acho que está aumentando a entrada e saída de ônibus, e aqui está ficando pequeno, então eu acho que vai ser muito bom, vai ficar legal. Ela concorda com o cercamento do local. A maioria das rodoviárias em outros estados estão fazendo isso, estão cercando tudo. Então, para mim, eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ficar bom.